Vamos embora, eu sou Gabriel Maral, eu sou jornalista, sou tricolor e estou aqui agora já do outro cenário, já estou em Manchester infelizmente não é para o jogo de volta contra o Manchester City do Mundial mas vamos lá tá cara, chamou atenção e às vezes a gente tem às vezes a gente tem muitas pautas, tem muitos vídeos durante o dia às vezes a gente não tem tantas pautas e a pauta do dia de hoje, no caso da noite de ontem passando já para esse domingo ela reflete sobre nós como tricolores em relação a Fernando Diniz porque a fala do Danilo, ela não está errada você sabe que fala do Danilo? vamos ouvir, então deixa aí o Danilo falar, as imagens são da TNT como que o Dorival facilitou a compreensão das ideias? eu acho que o futebol às vezes é fazer aquilo que já está inventado digamos assim, eu sou a favor de tudo no futebol mas acho que essa seleção ela precisa de um pouco de organização e dentro dessa organização é que os jogadores tenham liberdade é o que eu costumo falar também então o Dorival organizou, pôs cada um no seu lugarzinho eu acho que foi importante foi um arroz com feijão bem temperado, você diria? acho que é isso, o futebol muitas vezes é isso eu acho que a organização, como eu falei, dá liberdade para depois os jogadores usarem o seu potencial máximo a gente foi bem organizado, cada um na sua posição cada um sabendo exatamente aquilo que tinha que fazer isso foi muito importante para conseguir o resultado hoje o que você está falando, Danilo é que talvez vocês estavam mais confortáveis hoje em campo, é isso? sim, mais confortáveis eu acho que tem mais a ver com aquilo que a gente está habituado a fazer nos nossos clubes e é claro que a compreensão é muito mais fácil, entendeu? você é um cara que... é isso então essa foi a fala do Danilo e aí por que eu já abri falando isso de que ele não está errado? ele não está errado e o Diniz não está errado exatamente, não tem errado nessa situação não eu vi já muita gente falando isso, gente indo defender o Diniz nossa, olha só o que o Danilo está falando desdenhando do Diniz e o Diniz é campeão da Libertadores e tal e vi gente usando isso para poder bater no Diniz falando aí, só o Dorival chegar que já botou feijão com arroz o Diniz quer inventar o Ener Valência deu uma carreira para o Diniz e cara, é nem um nem outro para quem não entendeu o contexto, isso é logo depois da vitória do Brasil contra a Inglaterra em Wembley uma vitória por 1x0 na estreia do Dorival Júnior e chamou atenção porque o Danilo, que foi capitão do time já tinha dado entrevista e etc também quando é perguntado ali pelo grande Fred Caldeira fala, fala, cara, então faltava um cadinho dessa organização ele até fala isso futebol às vezes é fazer aquilo que já está inventado e aí ele falou, ele é a favor de tudo no futebol mas essa seleção precisava de um pouco de organização qual que é essa seleção? é essa seleção nem tudo funciona para todos e eu vou lembrar de uma coisa que o Bernardinho treinador de vôlei, multicampeão falou uma vez ele comentando sobre a seleção brasileira que foi medalha de ouro nas Olimpíadas acho que ele estava falando sobre Atenas e comparando com Londres se eu não me engano ou comparando com Rio alguma coisa assim com uma Olimpíada um pouquinho mais recente e ele falou, cara com aquela galera de Atenas se eu chegasse lá desse um soco na cara estou exagerando aqui, obviamente desse um soco na cara de todo mundo brigasse, reclamasse, gritasse os caras jogavam mais os caras jogavam mais os caras pegavam pilha e tal a seleção eu não lembro agora de qual que ele estava falando ele falou, cara é o contrário eu não podia ficar esperneando eu não podia ficar gritando porque se eu fizesse isso os caras sentiam então eu tinha que segurar e me controlar e passar a instrução porque os caras eram práticos ali na instrução e não sanguíneos ali nessa ação e eu achei isso tão interessante que lembro até hoje e eu acho que isso diz um pouco sobre a seleção que está sob o comando do Orival agora e diz um pouco sobre essa discussão e sobre elencos eu acho que, cara pouca gente não falou pelo menos uma vez na vida a frase o Diniz não vai dar certo na seleção porque ele não vai ter tempo de treinar ele não vai ter tempo de estar junto com os caras só se reúne de 3 em 3 meses todo mundo falou isso bem como também todo mundo em algum momento já pensou bem assim cara, aqui é a hora que o Diniz tiver os melhores jogadores do mundo que isso caraca a hora que o cara tiver a seleção na mão ele faz o que ele quiser e eu nunca concordei tanto com essa frase não porque essa frase não se aplica sobre o que o Fernando Diniz entende como futebol o Fernando Diniz não quer ter os melhores jogadores do mundo quer dizer óbvio que todo mundo quer mas pega a última escalação do Fernando Diniz e a escalação agora desse Inglaterra e Brasil tá e não tô falando que isso é mérito do Dorival Júnior não tô falando que isso é a maioria aqui que ficou fora foi por lesão Alisson Emerson Marquinhos Gabriel Magalhães Carlos Augusto André Bruno Guimarães ele jogou quase atacante é mesmo Rodrigo Rafinha Gabriel Jesus e Gabriel Martinelli só o Bruno Guimarães e o Rodrigo foram titulares no jogo contra a Inglaterra é como eu falei a maioria é questão de lesão Marquinhos lesionado o Vinícius Júnior tava fora também por lesão e tal agora voltou mas você pega a escalação de ontem Bento Danilo Fabrício Bruno Beraldo Wendel Bruno Guimarães João Gomes Paquetá Rodrigo Rafinha e Vinícius Júnior Rafinha também tava no time titular ali teve mudança no time eu acho que o que o Dorival Júnior teve na mão pra poder escalar contra a Inglaterra era o que a gente esperava e eu tava até relembrando hoje disso que o Diniz fizesse quando vai sair a primeira convocação do Diniz todo mundo esfrega as mãos e fala vamos lá né vamos ver a novidade chegando na seleção brasileira o frescor chegando na seleção brasileira vamos ver aqueles caras que pô a gente quer que estejam lá e que não tão ali no marasmo de sempre e tal na seleção e tal e aí a gente vê as convocações do Diniz e elas seguem o mesmo caminho vocês vão lembrar que o mesmo caminho das eras anteriores o Diniz não faz uma renovação muito grande vocês vão lembrar que quando tinha lá atrás que sai o nome ali o Tite tá saindo e tal não sei o que quem é que vai comandar tá saindo o Ramon tem uma galera tem algumas notícias que dizem que uma galera da seleção pediu o Diniz na seleção só que se você parar pra pensar essa galera talvez não é a que tá convocada agora porque como eu falei Marquinhos Neymar Alisson e etc não eram os jogadores que estavam nessa convocação agora e o que o Dorival Júnior acabou sendo obrigado entre aspas a fazer porque como eu falei foram muitas lesões e muitos desfalques é dar uma renovada a tal da renovação cara é um monte de gente eu vou ser sincero eu tava olhando aqui eu não o lateral Wendel camisa 6 eu não conhecia acho que era o único dessa seleção o Bremer já tinha sido convocado antes é e o Galeno também o Wenderson Wenderson Galeno eu não conhecia esses dois o resto apesar de serem jogadores desconhecidos para o futebol mundial são jogadores que a gente conhece o futebol brasileiro de certa maneira o Murilo saiu tem pouco tempo Ian Couto foi destaque do Coritiba também saiu não tem muito tempo Léo Jardim é goleiro do Vasco Ayrton Lucas do Flamengo André do Fluminense Douglas Luiz saiu do Vasco Pablo Maia do São Paulo Andrés Pereira grande Andrés Pereira é atacante do Palmeiras já foi atacante do Palmeiras então são jogadores que a gente tem esse conhecimento e que tem esse desespero de estrear pela seleção valorizam muito mais do que de repente um Marquinhos porque de repente um 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 Gabriel Jesus que é o atacante que não faz gol jogadores que olham para a sua carreira e olham para a seleção brasileira às vezes no mesmo nível ou para baixo e a gente estava precisando um pouco desse fresco então assim criaram uma celeuma e aí eu vou falar por dois motivos assim basicamente criaram uma celeuma sobre essa fala do Rodrigo versus Diniz primeiro porque só pegaram o trechinho não pegaram pergunta não pegaram contexto não pegaram nada então parece que é só o Rodrigo desdenhando do Diniz e não é assim como também parece que o Rodrigo está falando que o Diniz foi o pior treinador da história e não é isso também não está falando e nem foi e segundo porque a gente está no meio da data FIFA hoje é dia 24 de março e aí você vai voltar lá atrás no início do vídeo tem vezes que não tem pauta não tem muita pauta entendeu então a gente cria uma e finge que foi a discussão ah nossa olha o Danilo que merda aí é no meio da data FIFA o tema é esse tentei ampliar um pouquinho o debate trazer o tema que está sendo falado mas com um pouquinho mais de ampliar ali o debate futebol não é preto no branco não é o melhor elenco para um não necessariamente é o melhor elenco para outro ter peças estreladas para um não necessariamente é bom para o outro também nem todo cara sabe trabalhar tendo tudo à disposição eu já vi muita entrevista dos atores quando estava acabando a MTV no Brasil falam cara era uma loucura a gente produziu a galera que conhece aí Choque de Cultura o Falha de Cobertura que é o programa de futebol deles e tal eles falam pegaram o final da MTV e eles criam muito em cima dessa falta das coisas em cima da falta das coisas eles criam muito e aí tem uma galera que fala disso em relação a ator e tal que tipo quando não tem a gente explora a nossa criatividade e o Diniz me parece isso quando ele tem todo mundo na mão dele todo mundo toda disposição ali talvez ele não consiga fazer o tão fácil fica mais difícil você transformar um jogador quando esse jogador já está realizado enfim está aí uma reflexão estamos juntos o Murilo não sei se deu para ouvir mas o Murilo falou o vídeo inteiro deve ter muita opinião para dar sobre isso mas infelizmente vocês não entendem infantil nem eu então vai ficar para uma próxima valeu e aí e aí